Eu queria despedir, por causa do calor e do frio. Eu queria fazer uma música do Almo Texas, gravada em Alfa, com o Double Trouble, com o Steve Ray Roman. Eu não sei, eu mudei de ideia, tem essas coisas assim. Estou pensando em fazer alguma coisa do B.B. King, o meu eterno padrão. Talvez eu me inverta, talvez eu faça o Texas Downs depois. Ah, eu tôenkir, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. Ah, eu soube. Existe um Pedirinho. Como, você vai praiós? Existe o Gard來, hoje eu faço uma namoração sejam mesmas. Aqui atrás de alguns cantões comuns. O que é isso? 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 O que é isso?